principal, né, eles fizeram na hora, no tempo livre deles, tipo, eles tecnicamente seria crunch, né, que fizeram fora. Tipo, o resultado é muito legal, mas sabe? A vida dessas pessoas. É, e pior, né, tipo, a cultura que isso, o que isso diz sobre a cultura pra outras pessoas que talvez quisessem ir pra casa, né, e, putz, olha essas pessoas trabalhando aqui, né, será que elas vão ser, será que elas vão ser promovidas e eu não? Putz, será que eu não devo agora também ficar um fim de semana trabalhando em alguma coisa pra mostrar serviço também? E aí eu aparecer mais na empresa? Eu não sei se vocês viram aquela reportagem que tava falando sobre a demissão silenciosa, um negócio assim, que tipo, saiba tudo sobre a demissão silenciosa, pessoas que saem no horário. Tipo assim, a pessoa ela tem um horário de trabalho, se ela saiu no horário dela de sair, ó, fulano tá se demitindo, tá querendo se demitir, não tá querendo trabalhar, tá só fazendo oito horas essa aqui por dia, que absurdo. Imagina, né, uma coisa dessas. Aí tal, e aí esse tipo de cultura que vai se enraizando por causa de pensamentos como esse. Sim. Sim, exato. A gente vive a pior distopia cyberpunk, né? Exato. Nenhuma das partes legais, só as ruins. Exato, não tem nenhum skatezinho voador, não tem um nada. Nada. Não tem um olhinho biônico, né? Eu não tenho uma jaqueta com LED. Não tem. Pra que viver? É a pior linha do tempo. Pois é. Por falar em estúdios que fazem crunch, vamos falar aqui do nosso primeiro jogo da noite. Uou! Agora, né, porque pra quem não tá assistindo isso ao vivo, não sabe, mas a gente vetou o Rafa de vir na Jogabilicasa hoje. Exato. Pra ele não poder mais me vetar, né? Me censurar de falar sobre The Last of Us. É verdade, tô preso aqui em casa. Na verdade, eu tô gripado e eu não queria passar gripe pros meus colegas. Sim, claro. Essa é a discórdia. É a versão oficial dos fatos. Exatamente. É, mas vamos falar sobre o The Last of Us Parte 1, que eu sei que o Tengu não jogou. Não. O Rafa, você conseguiu jogar alguma coisa? Joguei, foi o único que eu joguei, inclusive. Foi Last of Us Parte 1. E o X você jogou mais, além daquele começo? Não, só a primeira horinha. É um jogo que eu joguei antes, né? A gente recebeu com um pouco de antecedência o código e eu joguei fora de stream, né? E depois eu joguei uma segunda vez todo um playthrough todo em live. Já platinou. Platinou, exato. E muitas das principais conversas que a gente tinha com o chat, né? A principal pergunta que eu recebi é vale a pena? E aí, vale a pena? Tá curtindo? Vale a pena o remake? E essa resposta, essa pergunta, né? A resposta dela é não. Não vale a pena esse remake. Não vale a pena comprar? Vale a pena pagar 350, 300 reais nesse remake? Não vale, né? Por quê? Por que ele não se justifica? Acho que o argumento principal é ele é o The Last of Us quase idêntico, né? Em termos de mecânica e conteúdo. Ele é quase idêntico ao jogo de 2013, que foi remasterizado em 2014. E essa versão remasterizada em 2014 ela roda super bem no PS4 e no PS5, né? No PS5 ela roda em 4K, 60 frames. No PS4 ela roda 60 frames. E se você tiver o PS4 Pro em 4K também. E essa versão, ela tá de graça, entre aspas, né? Naquele Instant Game Collection, né? Que, né? Caso você tenha um PS5 e o remake só sai pro PS5. Então, se você tá cogitando comprar o remake que é porque você tem um PS5, é aquela coletânea que quando você assina a Plus no PS5 você tem acesso, né? Que até rolou gente desbloqueando, né? Fazendo umas mutretas pra desbloquear essa coletânea no PS4 também, enfim. E na Plus Plus também tá, não tá? Não sei. Eu achei que eu tinha visto, mas eu posso estar errado. É, na Plus talvez ele tenha sido dado em algum momento. Eu acho que na Plus Premium mesmo, no caso. É, né? Mas eu não tenho certeza. O chat poderia confirmar. É... Mas eu não tenho certeza. Mas bem... Ah, falaram. Sim, tá na PS Plus Premium. Ok. Então, ele tá... Quem assina a Plus tem esse jogo. A Plus Plus? A Plus Plus. Ou o Instant Game Collection, né? Tem esse jogo, né? O remaster de 2014. Disponível por um preço muito mais em conta, né? É num serviço que vai te dar uma coletânea de jogos muito boa ali, de 20 e tantos jogos. E ainda por cima, o remaster do The Last of Us. Que é, né? Lembrando, é o mesmo jogo dessa nova versão, desse remake. Sendo que o remake tem um pouco de conteúdo a menos ainda, né? Então, ele não vem com o modo multiplayer, né? Ele vem com a campanha principal, ele vem com o Left Behind, que é o DLC contando o passado da Ellie. Mas ele não tem o multiplayer porque eles estão desenvolvendo o Factions, né? Que é o novo multiplayer que era pra ter saído junto com o 2 e agora virou um produto próprio que eles vão lançar e vender provavelmente por 70 dólares de novo também. Exato. E esse The Last of Us Part 1 Remake o lance principal todo dele é isso. Ele é o mesmo jogo do remaster que tá disponível quase de graça, né? Pra quem assina a Plus. Ou, né? Se você não assina a Plus você consegue comprar o remaster pra rodar no PS4 ou PS5 físico muito barato hoje em dia, né? Um preço muito mais em conta uma cópia usada dele, vamos dizer. Com menos conteúdo, né? Sem o multiplayer. E isso tudo, né? Esse pacote custando 70 dólares. Então ele custa hoje com menos conteúdo mais do que ele jamais custou na história dele, né? Então é uma proposta um tanto quanto complicada de você dizer que vale a pena. Então eu acho que não vale. E eu acho que quem mesmo quem tem PS5 putz, não joguei The Last of Us, né? Comprei o PS5 primeiro console de Playstation que eu tô tendo quero, né, jogar conhecer essa maravilhosa franquia The Last of Us joga o remake ou joga o remaster? Joga o remaster. Não tem muito motivo pra jogar o remake. Ele é mais bonito? Ele é mais bonito. Tipo, falando das coisas boas do remake, né? Ele é de fato um remake. Ele não é uma remasterização ou alguma coisa que dá um tapinha nos visuais ou aumenta a resolução. Não. Ele é um remake. Os assets foram refeitos, texturas refeitas. Você tem ambientes que estão realmente completamente diferentes, assim, cenários que estão diferentes. Você tem modelos dos personagens que estão refeitos. Animações das cutscenes são baseadas na captura de movimento original, mas as animações faciais elas são completamente refeitas, né? Num nível de detalhe que é realmente impressionante, assim, a animação facial tá muito incrível, tá? Nível The Last of Us Part 2 pra cima, né? Mas eu acho que a qualidade do que eles apresentam no remaster, na versão original, já era boa o bastante. Eu acho que é um jogo que não envelheceu mal. Eu acho que ele ainda é absolutamente jogável hoje em dia, especialmente porque na parte mecânica muito pouco mudou, né? Ele ainda é o mesmo jogo com as mesmas mecânicas, o mesmo jeito de controlar, os mesmos controles, o mesmo game design, os mesmos level design, os mesmos posicionamentos de inimigo, todas as estratégias de combate ali vão funcionar. É claro, se você estiver jogando em nível de speedrunner, que aí o pouquinho que muda já é diferente porque tem algumas mudanças, né? Ele tá rodando agora na engine do The Last of Us Part 2 ou alguma coisa modificada mais próximo disso e ele tem o sistema de animação do Part 2. Então é uma coisa sutil que se você, né? Se você tem uma memória só de ter jogado o remaster ou o jogo original de 2013, não vai fazer muita diferença pra você, mas quando você volta e joga o original, você sente, né? Você sente que tem uma melhora, você sente que a animação ela dá uma sensação melhor de movimento, uma sensação melhor do impacto das coisas. As armas, né? Elas são, você sente elas muito mais visceralmente nesse remake, assim como era o caso no Part 2, né? Quando eu joguei primeiro, né? O Part 1, né? Que é esse remake e eu voltei pro remaster pra jogar um pedaço dele e a coisa que eu mais senti foram as armas. Assim, a movimentação é um pouco mais dura, é um pouco mais solta, mas as armas principalmente, né? Quando você sai de um e imediatamente tem o contraste ali com o outro, você sente mesmo a diferença. Mas é uma diferença que ela, assim como visualmente, eu só sinto mesmo quando eu coloco lado a lado. A diferença, ela é bem sutil, bem sutil mesmo. Então é por isso que eu digo que as mudanças, as melhorias, eu não acho que elas valem a pena. Não valem a pena o preço que tá sendo cobrado e pra você jogar uma versão mais bonita de um jogo que já é essencialmente muito bonito, né? Um dos jogos mais bonitos já feitos e que eu acho que envelheceu muito pouco. Acho que é absolutamente jogável ainda hoje em dia. É o quê? Oito, nove anos o jogo, né? É, ele vai fazer dez anos ano que vem, né? É, é bem pouco pra um remake dessa escala, né? Uhum. Tipo, eu joguei ele até quase o final do verão. Engraçado que ele obviamente é diferente, mas como o level design é idêntico, né? Eu sentia, caramba, eu tô jogando aquele mesmo jogo, né? Porque na minha memória emocional dos gráficos, sabe? Era assim, era desse jeito aqui. Só que uma coisa que eu percebo que eu percebo quando joguei foi, não, essa parte era muito mais colorida no original porque o original é mais cartunesco, né? É, ele é, ele é. Então, ele tem cores mais desenho animado até, tipo, mais vibrantes, uns amarelos mais vibrantes, umas cores mais fortes. Esse jogo tem um tom mais realista. Ele é mais realista. Ele tem uma mudança no estilo de arte seguindo a linha do que eles fizeram com o parte 2, né? Que no parte 2, os personagens, vamos dizer assim, no parte 1 e até anti-artage, assim, os personagens eles eram 80% realistas e 20% estilizados. No parte 2 e anti-artage 4, eles estão, vamos dizer, um 90% realista e 10% estilizados. Ainda tem, eles ainda não estão indo para um realismo completo, mas tem, né? Os olhos são um pouquinho menores, as proporções são mais humanas, né? E eles trazem essa mudança para o remake. Eu não me incomodei na maioria dos detalhes dessas mudanças que eles trouxeram nessa mudança de estilo. Não me incomodou. Eu achei que eu fosse me incomodar mais, mas de fato tem essa mudança de estilo. Tipo, é um jogo um pouco mais realístico mesmo. É. Mas eu fico ali, o que mais realmente me chamou atenção eram as cores dos cenários, que na minha cabeça eram outras cores, eram mais chamativas, e no remake é mais realista, cores mais apagadas, locais mais escuros. É que tem umas coisas que eu acho interessante, que é o jogo de 2013 e o remaster, as cutscenes dele não eram em tempo real, né? Era um vídeo que tocava, né? Tanto o de 2013 quanto o remaster é um vídeo. Então, nas cutscenes de história mesmo, você via, e você via desde o do PS3, que tipo, caralho, isso aqui é muito bonito, isso aqui é além do que o PS3 consegue fazer. Justamente porque era um vídeo que ele estava rodando na engine do jogo, mas com a versão mais bonita possível dos modelos e com efeitos de iluminação e com partículas e o caralho A4, que o PS3 não conseguia fazer em tempo real. Porque o The Last of Us ele é um jogo muito ambicioso para o PS3, né? Que ele tentava fazer muita coisa numa era onde você não tinha como fazer muita iluminação global, muita iluminação em tempo real num jogo desse tipo que quase não usa luz artificial, né? Ele usa muita luz indireta, né? Que é um mundo pós-apocalíptico, então muita coisa é iluminada através de luz indireta e eles usaram várias técnicas no PS3 para fingir isso, né? Para fazer um cálculo fake da luz rebatendo em certas coisas iluminando, né? Eles usaram muito o que eles chamam de baked light, né? Que é você... Como aquela luz vai ser estática, né? Você cria já as texturas coloridas pela luz que está iluminando ela e você finge que tem uma iluminação ali que não está ali de verdade, né? Várias técnicas desse tipo foram usadas No remake, né? Duas gerações depois eles já conseguem simular muito melhor esses efeitos eles conseguem fazer como o Rafa disse uma iluminação mais realística e isso de modo geral é melhor especialmente porque no remake as cutscenes agora elas rodam em tempo real que é legal porque a transição entre cutscenes e gameplay agora é muito mais fluida e isso melhora as cenas que estão fora de cutscenes que no jogo de 2013 no remake você percebia que dentro das cutscenes os personagens são incríveis humanos foda quando sai da cutscene e tem um dialogozinho fora é uns bonequinhos meio esquisitos eles quase não tem emoção no rosto a qualidade do modelo era muito inferior do que dentro da cutscene e aqui não aqui é sempre a melhor versão dos modelos eles tem muito mais emoção e rolou esse trabalho de fazer animações novas para essas cenas fora de cutscene então essa parte está muito boa inclusive graficamente é onde eu vejo melhor a diferença fora de cutscene para mim é onde o jogo brilha mais graficamente porque dentro de cutscene realmente rolou aquela coisa quando o jogo foi anunciado e a maioria das cenas que eles mostraram no trailer eram cutscenes você olhava assim e tipo peraí qual que é qual eu joguei esse jogo mais de 10 vezes tem cenas ali que eu isso é o original é o remake eu não sabia muito bem agora uma consequência ruim disso e isso eu vejo mais em cutscenes é que agora com a simulação eu sinto que em alguns momentos perde um pouco da intenção artística do original porque você tem agora cenas que por ter a iluminação 100% ou quase 100% simulada elas são mais realísticas mas elas são mais feias e vai muito do que o Rafa estava falando de que tipo putz no original aqui tinha uma luz azul que ela estava iluminando a cena não sei de onde ela não faz muito sentido talvez vai até para aquele negócio que o Sushi não gosta muito da Hero Light no Horizon que realisticamente talvez essa luz não fizesse sentido aqui mas foi um artista que compôs essa cena ele pintou com a luz essa cena aqui está do jeito que ele escolheu estar mesmo que essa cena não faça sentido se você for simular por exemplo tem um momento no começo do jogo quando você acaba de encontrar a Ellie e vocês estão indo para a safe house lá e aí o Joe ele dorme e quando ele acorda está de noite e a Ellie está olhando a janela e no remake essa cena é obviamente muito mais realística você olha para os dois você consegue ver claramente qual que é mais realístico qual que é mais tecnicamente impressionante qual que é mais tecnicamente correto do que o outro mas para mim a cena do original a cena do PS3 a cena do remaster ela é muito mais bonita artisticamente falando é isso o Fabio falou o remaster me parece mais artificial exato em termos de realismo não tem dúvida agora em termos de beleza para mim o remaster é superior em algumas cenas em outras eu acho que na maioria eu acho que o saldo do remake é mais positivo mas tem algumas que eu sinto isso sabe que perdeu-se alguma coisa na parte artística do jogo ali assim André uma coisa que eu fiquei triste quando eu estava jogando é que eles não mudaram as coisas das localizações ou pelo menos da localização em português não teve uma nova localização do jogo é a mesma dublagem daquela época em que se dublava tudo em Miami eu nem sei se esse jogo foi dublado em Miami mas o que eu fiquei mais triste é que a legenda ainda é muito ruim em PTBR sim e a dublagem é claramente baseada na legenda então tem vários momentos que na legenda quando você está acompanhando em inglês e legendado tem algumas falas que estão zoadas mas como é na legenda você nem se incomoda muito agora quando esse erro vai para a dublagem também nossa fica muito dolorido de ver e é uns erros muito Google Tradutor é muito não necessariamente Google Tradutor mas a pessoa que estava legendando não tinha contexto nenhum para essa cena o que muitas vezes é o caso mesmo a pessoa que está fazendo a tradução ela tem uma planilha do Excel ali e traduz com o melhor chute dela naquele momento e é triste porque eu pensava que pelo menos ia ter uma nova legenda e aí quando caramba a legenda está falando uma coisa completamente diferente do que o personagem está falando ou então sei lá sei lá falou got it e aí tipo sei lá te peguei alguma coisa assim e aí na legenda você pegou isso sabe tipo não não é essa a intenção ele quis falar outra coisa por isso que ódio eu lembro eu estava mostrando na live tem um momento que é quando a Tess e o Joe encontram a Marlene pela primeira vez e aí a Marlene fala a Tess fala assim a gente precisa das nossas armas de volta as armas que ele vendeu para você ele não podia ter vendido a gente quer elas de volta e a Marlene fala você sabe que não é assim que funciona né e aí a Tess responde a ação sim tipo não faz nenhum sentido é uma conversa completamente sem sentido sabe e quebra o momento porque tipo ela deve ter falado oh it is sabe tipo ah é sim mas tipo né a pessoa talvez deveria ter o contexto né porque é um diálogo que está acontecendo mas por algum motivo talvez estivesse fora de ordem ou sei lá então tem muitos momentos da dublagem que são esquisitos seria legal se tivesse rolado uma redublagem porque a dublagem do 2 ela é muito melhor né ela mantém os atores principais que eram muito bons o ator do Joe o ator da Ellie eles são muito bons mas o problema dessa dublagem do primeiro jogo é que em muitos casos os atores adjacentes né eles são como você disse tem aquele gostinho de dublagem Miami assim né e até atores importantes né tipo putz se pá a atriz que faz a Marlene é uma das melhores atrizes do jogo inteiro e as cenas dela são acachapantes assim de tão boa que é a atuação dela no original e na dublagem eles pegaram uma pessoa qualquer ali fazendo quer dizer vou também dizer a pessoa qualquer talvez ela não tivesse experiência com dublagem de jogos ou a direção talvez tenha sido ruim pode ter um monte de problema o fato é que a dublagem não tá aos pés do que o personagem precisava ali eu sinto então tem esse problema e tem o problema também que eu vi muita gente falando que a dublagem ela é mal mixada né ela tá muito baixa em relação aos outros sons do jogo e tal isso deveria ter sido esse é um problema do original de nove anos atrás mas como é o mesmo áudio sim sim continua o problema agora é engraçado que eles deixaram isso acho que mais por economia e deixar o mais próximo possível do original né mas chega a ser cômico né de não tentarem corrigir esses problemas entre aspas né sim sim já não vai ser igual ao original foda-se é tipo eu acho que por exemplo né tem coisas que são tava falando as coisas que são boas do remake né tipo ó é muito legal que ele venha com todas as opções de acessibilidade do 2 e até opções além né que agora ele tem por exemplo áudio descritivo né então que é só nas cutscenes mas já é alguma coisa né que durante a cutscene tem uma narradora explicando o que tá acontecendo na cena além dos diálogos tem o lance dos diálogos vibrarem pelo dual sense né pra quem não consegue escutar sentir um pouco da intensidade de como aquilo tá sendo dito e tudo mais muito legal isso tudo e né todo esse trabalho trabalho em volta de trazer mais pra engine do 2 melhora um pouco o combate aí a dos inimigos tá realmente impressionante assim eu eu realmente fico muito surpreso às vezes com as estratégias que os inimigos né inventam né na situação tipo os inimigos coordenando mesmo tipo um ele sabe que você tá atrás de um cover então um deles fica apontando a arma pro cover pra você não sair dali e isso é importante porque nas dificuldades mais altas realmente um tiro é morte e o outro vai dando a volta né pra te pegar por trás no cover então putz olha que foda né eles criaram uma estratégia pra me e aí